Na introdução temos que a resolução do CONAC de número 47 de 26 de abril de 2021 trata dos procedimentos para a declaração de interesse público e social de arquivos privados que contenham documentos relevantes para história, cultura, desenvolvimento nacional. Ela estabelece diretrizes e requisitos para solicitação de declaração, desde a identificação do solicitante até a decisão final, além de definir os deveres do proprietário do arquivo. A resolução foi publicada com o resultado de um processo de revisão e atualização das normas anteriores, com o objetivo de promover maior agilidade e segurança jurídica e participação de diferentes partes interessadas, no reconhecimento da importância dos arquivos privados para a memória nacional. No conteúdo da resolução de número 47, o destinatário, são nove destaques. O destinatário da solicitação deve ser dirigida ao Conselho Nacional de Arquivos do CONAC com endereço em Brasília, caso seja digital pelo e-mail do CONAC. 2. As informações de documentações interessadas à solicitação devem conter a identificação, a qualificação do solicitante, o endereço do solicitante, a justificativa da solicitação, a identificação do proprietário ou detentor do arquivo, a localização do arquivo, a descrição do acervo e as condições de conservação. No terceiro, das informações e comissões de avaliação de acervos públicos, o CAAP, que verificará o entendimento dos itens exigidos. Continuando ainda no conteúdo da resolução número 47, a complementação do quarto item destacado, o complemento das informações do solicitante poderá se complementar às informações até 15 dias sobre pena de arquivamento. Quinto, o recurso caberá na decisão de arquivamento em uma única instância ao plenário do CONAC, seja o segmento da solicitação. Se atendida, a CAAP analisará e permitirá o parecer técnico pela declaração ou não do interesse público e social. Sétimo, a decisão final do CONAC dará prosseguimento ao ministro de Justiça e declarará o interesse público e social do arquivo. Os deveres do proprietário, zelar pela preservação, notificar mudanças, vendas e doação. Aí fica inalienável, né? A base legal é a lei 8.159, de 91, e o decreto é a 4.073, de 2022. A lei é a lei federativa, sobre arquivos públicos e privados. O decreto é o regulamento sobre o interesse dos arquivos privados e disciplinado sobre a resolução de número 47, que é uma resolução normativa do CONAC, da entidade do governo federal. Aqui, continuando a segunda, no tópico 2, o conteúdo sobre a resolução, né? O solicitante, mediante pessoa física, jurídica ou ente federativo, faz o pedido, inicia o processo. O CONAC dá andamento do processo e encaminha para a avaliação do CAAP. O CAAP, se precisar, pede ajuda para o Arquivo Nacional. A CAAP dá o seu parecer. O CONAC delibera. Se positivo, encaminha para o Ministro de Segurança do Estado de Justiça e Segurança Pública. O Ministro do Estado de Justiça e Segurança Pública declara o interesse, mediante ato formal. Se negativo, o processo é arquivado. Aqui temos a trajetória da resolução do CONAC. Até 2020, o CONAC possuía, que também está dividido em quantos? Em seis quesitos. Até 2020, o CONAC possuía a resolução de número 17, que regulamentava os procedimentos relativos à declaração de interesse público e social, de arquivos privados, de pessoas físicas ou jurídicas que contivessem documentos relevantes para a história, a cultura e desenvolvimento nacional. Com a publicação do número do Decreto 10.148, em 2 de dezembro de 2019, vários dispositivos do Decreto 4.073, de 3 de janeiro de 2002, que regulamentava a Lei 159, de 8 de janeiro de 1991, foram alterados, abrangendo políticas, abrangendo a política nacional de arquivos públicos e privados. No terceiro quesito, em sua reunião, 97ª reunião plenária realizada no dia 29 de outubro de 2020, o plenário do CONAC aprovou a resolução de número 17, de modo de alinhá-la às modificações inseridas no Decreto 4.073, de 2002. Posteriormente, em 2 de dezembro de 2020, foi publicada a resolução de número 46, que alterava a resolução de número 17, de 25 de julho de 2003, do CONAC. Após a alteração, o Ministério da Justiça identificou a necessidade de que a resolução fosse avaliada por sua consultoria jurídica para efetuar alguns ajustes. Após a análise da consultoria jurídica, a resolução precisou ser ajustada, resultando na publicação da resolução de número 47, a qual revogou as anteriores resoluções de número 47 e 46. E aqui tem um panorama simplificado, né? Temos as bases legais, que são a Lei do Decreto, a Lei 8.159, a Lei Federal, de 1991, que dispõe sobre a política pública de arquivos privados e públicos. Em seguida, temos o decreto que reglamenta a Lei 8.159, que faz especificações sobre os arquivos públicos e privados, o decreto federativo, que criou uma resolução disciplinar, uma resolução normativa do CONAC, da unidade do órgão federativo também, de número 17 de 2003. no qual foi... aí... em 2000... aí, com o decreto de número 10.148, barra 2019, que regulamenta a Lei 8.159, alterou alguns artigos e incisos que foram incluídos e revogados pelo decreto 10.148, no qual resultou em um novo... em uma nova resolução, número 46, que teve uma insegurança jurídica, no qual foi editada para a resolução número 47, o qual revogou a 17.46. e isso se deu na formulação da resolução... a formulação da resolução... isso se deu na reunião, não temos vídeos nessa reunião, nem áudio sobre ela, mas está registrado em uma ata de número 97 da reunião do plenário ordinário do Conselho Nacional de Arquivos, do Conac. Aí, na pauta 3, né, tem a pauta... essa reunião está dividida em várias pautas. Na terceira pauta, começa com a representante de arquivos públicos, Nádia Cogio, que descreve uma... demonstra a situação factual do arquivo público de São José dos Campos, que recolhe acervos privados sem a declaração de interesse público, incluir medidas... ela dá uma proposta de incluir medidas caso descumprimento dos termos de doação, como o estado de conservação do acervo, o qual, em seguida, a senhora Neide Surgir, na época era presidente do Conac, faz uma ponderação dizendo a situação da comissão, né, que não teria capacidade para monitoramento após a declaração de interesse público. Em seguida, temos... é... um relato de Beatriz Cuchini sobre os procedimentos adotados por instituição. Cuchini representa a instituição de ensino, de pesquisa, organização ou instituições com atuação na área de tecnologia da comunicação, informação de comunicação, de arquivologia, história e ciências da informação. ela relata que em sua experiência... ela relatou a experiência do Instituto Brasileiro de Museu, IBRAN, em normatizar a declaração de interesse público e sugeriu contato com a instituição. Uma troca de informação, né? Aí o plenário fez a discussão, a proposta de avaliação dos resultados dos processos de declaração de interesse público que já era efetivado no CONAC. Aqueles decretos anterior... vai ter... posteriormente vai ter alguns decretos que vão ser demonstrados. Aí a votação é aprovação, né? É aprovada a alteração de forma que a resolução de número 17 de 2023 em decorrência do decreto 10.148. E aqui são os decretos... os arquivos declarados, né? Que começam em 2004 e terminam em 2018. Mas esses aqui são os decretos presidenciais. Isso aqui ocorria com... a resolução de número 17. Com a mudança da resolução para o 10.148, se tornou mais... abaixou o nível, né? Diminuiu o nível hierárquico. Ficou sob o ministro de Justiça. Os atos presidenciais eram os decretos e os atos normativos do ministro de Segurança... o ministro de Estado da Segurança... o ministro de Estado da Segurança... o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública... ele faz como portaria e publica elas no Diário Oficial. Aí são 16 decretos com 4... com 4 atos normativos... com 4 atos normativos em portarias, né? Então são 20... 20 arquivos até o instante, né? A coletânea também faz essa disponibilização. E nas considerações finais, temos a resolução que emite a participação de diferentes... a resolução permite a participação de diferentes interessados no processo, avalia criteriosamente os acervos sobre viés técnico e estabelece prazos e recursos previstos em lei. Sua formulação se deu após o amplo debate no âmbito do CONAC, levando em conta a legislação vigente e a experiência exultosa de outros órgãos. A nova norma atualiza os procedimentos anteriores, consolidados, possibilitando a maior agilidade e segurança jurídica no reconhecimento da relevância dos arquivos privados para a memória nacional. Destaca-se, portanto, o caráter consolidador, democrático e técnico adotado pela resolução número 47 do CONAC no trato desse importante assunto arquivístico. aí temos a ata, né, que fica disponibilizado no site do CONAC e a coletânea aqui também fica disponibilizada no site do CONAC. Essa coletânea está disposta com os decretos e a lei, né, o decreto, a lei e as resoluções. Obrigado a todos, tenha um bom dia.